Chevrolet atinge 15 milhões de carros vendidos no Brasil A Chevrolet é a empresa que mais investe no mercado brasileiro São 13 bilhões de 2014 a 2020 Para o desenvolvimento de produtos e novas tecnologias E para a modernização e expansão da capacidade Incorporando os novos conceitos de manufatura .4 Com isso, as suas vendas foram recordes O Onix é o produto que mais se destaca nesta recente trajetória E se aproxima das 800 mil unidades vendidas desde o lançamento no fim de 2012 Outros produtos dessa nova linha também são destaques comerciais Em seus respectivos segmentos Entre eles, o Prisma, o Spin, o Tracker, o Cruze, a S10 E o recém-lançado Equinox Que se transformou no veículo de passeio da marca mais vendido no mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL